Olá, turcinho de Leão, bem-vindos à vossa leitura. Leão, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Meio do mês de Fevereiro, o amor verdadeiro. Esta leitura podem encontrar no meu site, se quiserem fazer para vocês e para a outra pessoa. A pessoa que gostam. Para verem se é o vosso amor verdadeiro e o que é que vai dar. Ok, não se esqueçam também de se inscreverem no meu novo canal de dicas para namorar. Está na descrição do vídeo, mas acho que o link não está a dar, por isso podem procurar Sara e Vidas Loucas. Vamos fazer uns lives ainda, falar das vossas situações loucas. E também vou fazer vídeos, mandar umas dicas como se comportarem, como nos primeiros encontros, etc. Vamos começar por aí. Então não se esqueçam de se inscreverem, está bom? Primeiro vamos começar com o Leão e o amor verdadeiro. Como o Leão vê este amor verdadeiro? Ok, vocês já sabem que merecem esta pessoa, já estão de olho nesta pessoa aqui com a flecha do cupido. Sabem quem é que vocês merecem mesmo? Que é esta pessoa e mais nada. Merecem amor, têm que acreditar que são e podem ser amados. E parece que esta pessoa não acredita muito que vocês gostam dele ou dela, ok? Pode até nem saber que vocês gostam dele ou dela. Então vamos ver o que é que ele ou ela, este amor verdadeiro, sente por vocês. Sente aqui este passatempo, a querer passar tempo com vocês, dar a relação uma chance, tentarem não ser só, e não, umas vezes, só verem-se de vez em quando. Ou até de momento, esta pessoa pode sentir que vocês estão-se a esconder, estão-se a retrair dela ou dela. Isolaram-se. Mas esta pessoa quer passar tempo com vocês. De momento. Ok, fevereiro de 2021, meio do mês. Energia geral, para leão e amor verdadeiro. Ok, precisam-se de perdoar. Aqui há algumas coisas entre vocês. E aprender com o passado, ou perdoar alguém do vosso passado, para vocês conseguirem, you know? Terem esta relação e não fugirem deste amor. Saber que merecem. Quando deixam e curam-se do passado, vocês preenciam mais amor no presente. Por isso, é deixar aquilo que passou, passou, e fazer um esforço em dar esta relação uma chance, em darem os passos que precisam, e que estão a ser guiados, a dar. E demonstrar aqui algum tipo de esforço, algum tipo de afeto. Vocês ou a pessoa, porque isto é energia positiva, é que vai haver aqui dedicação entre vocês os dois. Depois de haver este perdão e esta aprendizagem, aprenderem com o passado. Seja lá, tenha sido entre vocês os dois, ou as vossas experiências passadas. Há aqui lições. E quando vocês aprenderem essas lições e perdoarem, não precisam voltar para o passado, ou voltar a fazer os mesmos erros, ou voltar, you know? Se foi esta pessoa que vos magoou no passado, ou vocês magoaram ela ou ela, Há aqui dedicação de não, you know? Para não fazer as mesmas coisas, os mesmos erros do passado. Agora, o obstáculo aqui é, pode ser que alguém esteja só mesmo a pensar no momento, não esteja a pensar no futuro como vocês, ou vocês não estão a pensar no futuro, de momento. É uma grande atração. Até há aqui alguns de vocês, uma pessoa que ainda está atraído pelo ex, ou pela ex da atração. Qual é a conclusão entre o leão e o amor verdadeiro? Ok? Vão passar tempo juntos, até há aqui umas férias juntinhos, ou um final de semana, um dia, uma noite, quentinhos, os dois agarradinhos. assim, vocês agarram-se assim, de uma maneira diferente, não é? Até estou aqui a dizer, está a mostrar, que aqui, como vocês se pegam, um ao outro, pegam assim no pescoço, ou pegam, põem-se assim a cabeça, põem a cabeça, ela põe a cabeça assim no peito dele, ou assim, a mãe já quase na barriga, então se assim, encaixam ali, ou encaixam assim como as colheres, bem encaixadinhos, bem atarrachados, está aqui, está a atarrachar, vão atarrachar bem, vão encaixar bem aqui um no outro, na conclusão, leão. Ui, 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 tenho que fazer uma decisão, agora, depois desta, desta atarracha, desta, vamos ver, aqui, leão, tem inicial V e A, também, está-me a dizer, vá, vá, V e A, finanças e carreira, pois há aqui coisas que têm que, pode haver problemas, a nível, da vossa carreira, estar, interferir com o tempo, que vocês passam, juntos, ou até problemas financeiros, ok, onde vocês podem estar com problemas financeiros, ou não ter trabalho, um tem, o outro não, ou, you know, há aqui decisões a fazerem, mas eu vou clarificar, cada, cada carta, leãozinhos, ok, houve aqui, alguém que, não estava, a assumir, a responsabilidade, da relação, ou, se vocês têm, alguma responsabilidade financeira, precisam de assumir, ou esta pessoa precisa de começar a assumir, responsabilidade financeira, falta de dar e receber, aqui, então vamos ver, como vocês veem, o amor verdadeiro, leão, clarificar, eu vejo assim, uma energia de, até, vocês irem atrás, daquilo que vocês querem, de uma maneira brutal, ok, parece que houve assim, ou vocês tiveram, uma grande discussão, ou, há aqui, interferências, de outras pessoas, podem ter competição, esta pessoa, pode ter outro, ou outra, ou outros, ou outras, e então vocês, mas vocês já têm, já sabem quem é, vão lutar, por esta pessoa, porque, e não há aqui, determinação vossa, e alguns, vocês vão só lutar, de uma maneira, assim, e não, de terem que, ter uma discussão, que esclarece, aqui, e não, a esclarecer, porque, que as coisas, não estão, bem, entre vocês, ou, que vocês merecem, que esta pessoa, faça mais, do que o que tem feito, por vocês, ok, sim, do fogo, também, leão, sagitário, ars, mas eu vejo, que vocês estão aqui, com fogo, então, vão aqui, atacar esta pessoa, de uma maneira, para assumir, a responsabilidade, é isso, pode ser, de, sagitário, vão a lidar, principalmente, vamos ver, leão, o que é que esta pessoa, sente, e vê, como vê vocês, o amor verdadeiro, como vê leão, em fevereiro, os amantes, é isso, então, eu vejo, pode ser, um sim, de gêmeos, mas eu vejo aqui, com esta passatempo, e, os amantes, é alguém, que, não vos, não vos leva, muito a sério, ok, e é por isso, que vocês, já estão a ficar, com fogo, fogo, já está a sair, pelos cabelos, pelas orelhas, de leão, ok, ou das leoas, e, parece, que, até esta pessoa, pode ter, ainda, outras escolhas, ou andar aqui, é por isso, que foge, ou, vocês, estão a fazer, sentir, isso, essa pessoa, que, vocês, só vêm, para, estar, intimamente, e que, se retraem, muitas vezes, que não, não estão, presentes, quando devem, estar, a toda hora, ou horas, que precisam, de estar, ok, onde você está, a sentir isso, e, não, pode ser, que, vocês, estão a querer mais, ou a pessoa, aqui, quer mais, e, vocês, têm que, não, saber, aquilo que querem, acreditarem, que podem, até, ser amados, por alguém, porque, alguns de vocês, ou esta pessoa, escolhe, relações, assim, casuais, e, não, não, fica, muito sério, porque, não acredita, talvez, que pode ser amado, ok, ou amada, perdoar, para aprender, é, e o passado, ó, não estão a dizer, aqui, o passado, pode haver, aqui, alguma situação, que envolve, crianças, até, alguns de vocês, é, a infância, perdoarem, alguns de vocês, têm problemas, aqui, de infância, talvez, e não, um pai, uma mãe, precisam, de perdoar, ou esta pessoa, não é, mas, está aqui mesmo, o passado, aqui, dificuldade, em perdoar, aquilo que se passou, entre vocês, ou, aqui, sim, de aquário, principalmente, alguns de vocês, estão a lidar, com o sim, de aquário, também, tem cãs, escorpião, ou peixes, roda da fortuna, eu vejo que, se não deu certo, entre vocês, no passado, é porque, não era a hora certa, vocês tinham, que viver, algumas outras experiências, antes de, e não, estarem preparados, um para o outro, às vezes, uma pessoa, não pode julgar, tanto, o passado, aquilo que se fez, no passado, porque, há sempre uma hora, para tudo, às vezes, quando conhecem a pessoa, sentem que é a pessoa certa, mas, podem, podem não estar, vocês, até mesmo, preparados, para viverem o amor, o amor, e não de uma maneira estável, porque, há muita coisa, agora, principalmente, envolvida, nestes, nestes tempos, que nós estamos, não é, tem tudo à base de dinheiro, a pessoa tem que ter, alguma estabilidade, se não, e não, outras coisas, podiam notar, pronto, para, não viver, este grande amor, façam um esforço, está aqui, o positivo, é que está, tanto, vocês, como a pessoa, vão se esforçar, estão a demonstrar, que querem, querem isto, vamos ver, clarificar, e há, e há uma segunda chance, vão dar, esta relação, uma segunda chance, o renascer, da relação, é o julgamento, até alguns de vocês, há, um novo, a nova chance, porque tem aqui, até, por causa, dos vossos filhos, dos filhos, que tem, vão dar essa, vão fazer mais esforço, para ver se resulta, a atração, qual é o obstáculo, a atração, para leão, é, é alguém, voltar aqui, ou alguém, que, um de vocês, ainda está atraído, por, estar sempre a voltar, mas também, é, esta energia, do oito, de copas, é, alguém, que está a distanciar, emocionalmente, e foca-se, noutras coisas, agora, tem que aproveitar, todos os momentos, e falta aqui, essa energia, de, estarem, momentos, e não, estarem juntos, talvez por causa, da carreira, por causa de, situações, fora do vosso controle, não conseguem viver, esta relação, ok, oito, de copas, revertido, aqui, alguém, que não, não se consegue, aproximar de novo, porquê, hum, por causa, daquilo, que foi dito, é, é, houve aqui, e não, mesmo esta dor, não consegue, perdoar, ainda está, a sofrer, só que, alguns de vocês, sim, um obstáculo, agora em fevereiro, é isso, não conseguir, vocês, ou a pessoa, não conseguir perdoar, aquilo, que se passou, no passado, até a interferência, de uma terceira pessoa, ou alguém, ficou bem, bem no chão, bem, humilhado, até, foi humilhação, sentiu-se, humilhado, mesmo, mesmo que, o positivo, que há esta, e não, pode haver até, o positivo, ser, os vossos filhos, ou, o positivo aqui, de, com esforço, poderão dar, esta relação, uma chance, mas, para alguns, irá, ainda, demorar um pouco, que esta pessoa, tem que levar, com mais, devagar, viver o momento, não fazer, muitos planos, para o futuro, porque há aqui, ainda, esta dor, bem recente, ou ainda, bem, durida, alguém aqui, bem durido, bem, sentir-se humilhado, e tem um pouco, de orgulho, de voltar atrás, e é uma pessoa, que está-se a distrair, não está-se a focar, em voltar atrás, também, é, assim, de Aries, ou Capricórnio, o Touro, todo estes signos, bons, de Território, de Pôr em Território, tem também, os signos de Ar, estão a lidar, com os signos de Ar, ok, eu vou clarificar aqui, o que é que se vai, passar depois, porque há ainda, a decisão a fazer, e clarificar cada carta, na continuação da leitura, mas antes, vou tirar aqui, umas mensagens, do vosso amor, antes de eu ir, para terem acesso, à continuação, tem que se inscrever, no canal, e tornarem-se membros, tornarem-se membros, deste canal, ok, e está tudo na descrição, abaixo do vídeo, e também nos comentários, eu ponho, espera, não, te apresses, nisto, ok, não, não comecem-se a apressar, está aqui uma espera, não disse, wait, espera, deixa a natureza, como é que se diz, take its course, deixa a natureza, deixa ir ao ritmo da natureza, basicamente, hum, aqui, é como eu disse, tudo a seu tempo, tudo a seu tempo, o ritmo da natureza, é o que o universo quer, alguns de vocês, é por causa de, aqui, hum, fertilidade, hum, é, a natureza, está em comando, ou outras situações, mas a natureza, está em controle, desta situação, o universo, por isso, tem que, esperar, então, vamos ver, o que é que esta pessoa, quer dizer a vocês, não, 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 muitas, estas cartas, são super difíceis, de baralhar, em forma de coração, hum, o que é que esta pessoa, alma gêmea, esta é a vossa alma gêmea, oh, coisa linda, o vosso amor, a vossa alma gêmea, já está em espírito, já está em espírito, por isso é que, alguns de vocês, não sabem quem é, ainda não se aproximou, já está em espírito, acreditem, e vão manifestá-lo, fisicamente, ou manifestá-la, fisicamente, podem já conhecer, outros de vocês, até nem conhecem, mas já está em espírito, já está perto, precisam de manifestá-lo, ou manifestá-la, e é por isso, que a natureza, está, em comando, até há aqui, alguma situação, que vocês querem dar, uma segunda chance, com alguém, mas ainda tem, esta alma gêmea, destinada, para viver, algo, com ele ou ela, e a pessoa, que vocês estão nisto, até, a darem uma segunda chance, ou tentarem, o universo está a dizer, espera aí, tens que manifestar, a tua alma gêmea, primeiro, ok, e não tem que ser, esta pessoa, o amor verdadeiro, que estamos a falar, pode ser, a alma gêmea, que é o amor verdadeiro, mas vocês, esta é a vossa situação, de momento, para vocês entenderem, onde é que estão, ok, mas, outros de vocês, estão separados, do vosso amor verdadeiro, da vossa alma gêmea, só que já está, à espera aqui, que vocês manifestem, fisicamente, esta aproximação, problema aqui, é que, pode haver outra pessoa, ou ainda um de vocês, está bastante magoado, é por isso, que ainda não se manifestou, não voltou para vocês, esta pessoa, não voltou para vocês, ai, é esta, caiu no chão, assim, às vezes, não se compreende, porque é que, algumas coisas, acontecem, mas, há, há sempre um propósito, dos eventos, na vossa vida, por tormento, e bênção, não, por tormento, as bênçãos, vão, se revelar, sentindo o tormento, sentindo, este, este, esta dor, esta dor, a bênção, vai sair disto, ok, a bênção está, isto até é uma bênção, ok, esta dor, é assim que tem que ver, se são vocês, que estão nesta dor, e experienciaram esta dor, a bênção, vem daqui, deste tormento, desta dor, por isso, tem que cheirar as rosas, e não se apressarem, com nada, de momento, viverem num momento, tranquilos, não se apressem, com nada, não apressem, nenhuma relação, alguém que conheçam, não apressem-se, com nada, porque há aqui, um propósito, um propósito divino, uma bênção, para vocês, ok, eu vejo-vos lá, na continuação, Leão, fiquem bem, espero que ajude, está bom, tchau, tchau,